França, escanteio cobrado, segunda trave, passou pelo goleiro lá dentro! Nove, bola enfiada lá pra dentro da grande área, Jacaré cruzou! Buscando o Mugni, dentro da área, veio o Mugni no meio, Davó de cabeça, bola entrando! Gastou as suas cinco substituições, ninguém pode mais mudar, Hildo no cruzamento dentro da área! Bola dentro da área, lá veio o rasteiro, toquinho pra trás, tá viva lá dentro, golaço! A roubada de bola, do Davó, ele arranca, ele no Kasper, ele no Kasper, fez o corte! Isso é agora com essas mudanças, Jacaré, joga no Goulart, pé direito do Goulart, consegue cruzar! Vamos ver essa bola à frente, a tentativa do Davó, Davó por cobertura! Fez o pão, corta a luz, Davó, cara a cara, Davó bateu, defendeu, Nogueira, sobra o Davó! Daniel, bosta de bola pro Bahia, levantou o Ignacio, ajeitou, olha o gol!